No começo da campanha, era o problema com a minha filha, né? Deu uma acalmada. Aos três meses atrás eu fiz a mamografia, deu que eu estava com nódo, eu não sei. Eu não comentei com ninguém, só com a minha irmã, com o meu filho, eu fiquei muito triste, né? E aí eles pediram o... Não, ultrassom, a confirmação. Foi bem no começo da campanha, aí a pastora falou do sabonete, eu peguei três. Aí comecei a lavar o seio, pedia para o Senhor, fiquei pedindo, pedindo, orando. Fui fazer ultrassom. A glória do Senhor está aqui, pastor. Nada. Esse aqui é o de hoje. Está no saquinho aqui. Não deu nada. Aí eu juro para vocês verem aqui. Está aqui, ó. Nem levei para a médica ainda, mas já está ali, não tem nada. Vou levar. Tá? E eu tenho uma dificuldade nos olhos, tem muitos anos que eu não enxergo, né? E não tinha dinheiro para comprar óculos. E no começo da campanha eu comecei, Senhor, pelo amor de Deus, eu quero orar a sua Bíblia. Eu fico com vergonha aqui na igreja, quando o pastor pede para abrir a Bíblia, eu tenho a Bíblia, mas eu não enxergo. Aí eu fico com vergonha, ô Senhor, ô Senhor. O pastor Lê chegou no papel aqui. Quando agora cinco horas da tarde, o que eu fui fazer? Meu óculos, meu filho me deu. Esse é do ultrassom, pastor. Não, mostra para eles que não tem nada, que é para comprovar. Pelo menos foi. Aí, no domingo, quem estava aqui no domingo, viu o que aconteceu comigo, acho que algumas pessoas viam, né? E o que aconteceu comigo, eu estava sentada, na hora que o pastor foi embora, eu estava até ali sentada, ali, triste, né? E tem 27 anos que eu não falo com a minha cunhada. Eu entrei na casa da minha cunhada há 27 anos atrás e deu uma surra na minha cunhada, né? E aí, há 27 anos atrás, eu não falo com a minha cunhada. Logo assim que eu me batizei, eu comecei a ter cobrança. Porque eu tinha que pedir perdão para a minha cunhada. Aí, no domingo, eu fiquei ali sentada, sentada, eu falei, é hoje, é hoje, eu vou com vaginha. Aí, saí daqui, passei na casa do meu filho, tomei banho onde eu moro. E falei, filho, me dá seu cartão que eu vou com vaginha, porque de carro basta muita gasolina. Ele, mãe, fazer o quê? Vou pedir perdão para a minha cunhada. Aí, eu tinha combinado com as minhas cunhadas, a Gabi, de lavar as cadeiras no domingo, na segunda. Eu falei, olha, Deus que me perdoa, Deus, eu não vou poder ir. Aí, meu filho, mãe, deixa eu ir amanhã. Eu falei, não, filho, se Deus ir me buscar à noite, amanhã não tem mais jeito, eu quero ir hoje. Aí, fui, peguei o treino da Pevi, aí, meu filho me ligava, mãe, Luizinho sabe que a senhora vai, que é meu filho caçula, né? Eu falava, não, ninguém pode saber que é a minha missão. O que eu vou fazer lá? É uma missão. Aí, desci a rua, peguei dois ônibus, dois treinos, quatro horas de viagem, aí, falei, e agora? Aí, Luizinho, ele, oi, você está onde? Estou na igreja. E seu tio Renil? Também está na igreja. Eu falei, ela está boa. Aí, desci, ô Deus, ô Senhor, como que eu vou chegar na casa da mulher? De que jeito? Se fosse o senhor, se eu farei o quê? Põe palavra na minha boca. Aí, cheguei lá, não tinha ninguém, graças a Deus. Aí, fiquei lá fora, lá fora, em pé, suar. A negra que me tia, me tremia, só se eu tivesse a rua. Aí, como eu morei lá há muitos anos, tipo, 25 anos, todo mundo me conhece. Eu vi alguém, eu virava as costas. Para ninguém conversar comigo, porque ninguém tinha que conversar comigo antes que eu conversasse com a minha cunhada. Daqui a pouco, eu vi meu irmão descendo. Eu falei, ô Senhor, e agora? Me dá-lhe força. Aí, eu tirei a máscara. Ele, ô, Hilda, o que você está fazendo aqui? Eu vim conversar com a Ilza. Ele, hã? É, eu vim conversar com a Ilza. Eu falei, Ilza, eu quero falar com você. Ela falou, entra. Desce, entra. Eu tremia. Aí, entrei. Você quer um copo de água? Eu quero. Falei, cadê o Ricardo, meu sobrinho, né? Ah, está lá no quarto. Falei, com licença. Fui no quarto, chamei. Ele, Ilza, ô, Ricardo, vamos até a cozinha. Aí, ele falou, a tia, tá bom. Aí, nisso, eu escutei a voz do meu filho, o Luizinho. Nossa, minha mãe está aonde? Aí, falaram, está na casa do Renilto. Não, minha mãe não vai aí na casa do Renilto. Ah, mas ele está. Ela está. Aí, meu filho falou, meu Deus, aconteceu alguma tragédia. Meu irmão achou que já tinha morrido alguém, porque eu tinha escrito a notícia. Aí, ô, o Ilza, olha, eu vim aqui fazer uma missão. É, faz 27 anos que a gente não se fala, eu vim te pedir perdão, né? A desbuia. Vim te pedir perdão, porque hoje eu sou do Senhor, e quando a gente é do mundo, a gente não sabe o que faz, né? Aí, comecei a chorar, comecei a chorar. Aí, ela, eu te perdoo, né? Eu te perdoo. É, porque a vida é assim mesmo, não sei mais o que eu falei. Pois é, hoje eu sou do Senhor, e para mim ter paz, eu vim te pedir perdão, né? Aí, ela ficou, começou um pouquinho, né? Aí, o meu irmão pegou, ficou assim, ele é bem durão, sabe? Eu percebi que ele estava chorando, né? Porque é muito emocionante, né? Porque eu sou a irmã mais velha, você está super bem, né? E, para mim, isso, eu lavei a alma, entendeu? Se o Senhor me levasse naquela hora, eu estava de alma limpa, né? Infelizmente, eu falei para ele, tanta coisa que eu não tive tempo de pedir perdão para minha mãe, então eu estou aqui, entendeu? E a vida é assim, eu estou aprendendo muito, muito, muito com a igreja, né? E aí, saí de lá, estava uma limpa, limpa, aí fui do lado de uma casa que eu vendi para umas amigas minhas há muitos anos, né? Eu tinha duas casas, elas não tinham nenhuma, aí naquela época eu achei até pessoas que compravam a minha casa à vista, mas eu não quis vender, eu vendi para elas, porque uma, ela tem hoje 65 anos, não tinha casa, faltava aluguel, e eu vi o sofrimento delas, né? E aí, eu decidi vender, tipo assim, sem prestação, né? Eu, era para não ter vendido à vista. E aí, fui na casa delas, me trataram bem, com carinho, dormi lá, de madrugada eu acordei e olhei, né? Eu falei, Senhor, eu tinha duas casas, eu vendi uma para elas, porque uma, depois eu consegui mais duas, resultado, Senhor, hoje eu não tenho nenhuma, hoje eu não tenho nenhuma casa, mas eu tenho o Senhor, sabe? Hoje eu não tenho emprego, mas eu tenho o Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar muito, 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 sabe? Muito, muito, e eu tenho muito testemunho ainda para poder contar. Cada dia, após dia, é uma caminhada, é uma história, sabe? É uma sobrevivência, e enquanto eu tiver vida, eu vou lutar, cada dia após dia, para ter minha salvação, e ajudar as pessoas, sabe? Ensinando que, sem Deus, eu não sou nada, eu já tive tudo, eu já cheguei a ter 30 mil na minha conta, num dia, num dia, numa semana, não ter nada, sabe? Eu tenho funcionário, 3, 4 funcionários, eu devo 25 mil para a Receita Federal, que um dia eu pretendo pagar, né? Que o Senhor vai me ajudar. Então, é isso, gente. Creia no Senhor, sabe? É igual o pastor, o pastor falou. Eu preguei esse final de semana, eu fui também na outra casa do meu amigo e estava precisando da minha palavra. E pela primeira vez na vida, eu orei por ela. Não sabia o que falar, mas na hora, abracei ela e orei, sabe? Ensinei para ela que o caminho do Senhor é o único, é o único que a gente tem. Então, não sei quem é que é a primeira vez, mas, até o momento, eu só tenho glorificar o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!